Olá, começa agora mais um Brasil de Fato Entrevista. Você acompanha conversas como essa todas as sextas, às 8h15 da noite, na rede TVT, ou a qualquer hora pelo YouTube, Spotify, Deezer ou iTunes do Brasil de Fato. Hoje a conversa é com Ana Muilaerte, cineasta, diretora de televisão e roteirista. Ela participou de programas que fizeram história no Brasil, como O Mundo da Lua e Castelo Rá-Tim-Bum, e também foi a diretora do premiado Que Horas Ela Volta. Na entrevista, Muilaerte fala sobre a crise que o cinema enfrenta no governo de Jair Bolsonaro e durante a pandemia. Ela também comenta as novas plataformas do audiovisual e as perspectivas para o setor. Confira. Você está me levando para casa dos patrões? Eu moro no serviço. E acalma. E acalma. Eu acho que os governos do PT, com tudo que você pode criticá-los, trouxeram muitos avanços em muitas áreas, desde educação social, e uma das áreas que foi beneficiada também foi o investimento na cultura. Particularmente no cinema, houve um trabalho não só de dar força, como também de desregionalização, o que fez com que aparecesse talentos de vários lugares do Brasil que não apareceriam antes. Então, toda essa política construtiva por parte do governo em relação ao cinema acabou gerando um momento de pujança, um momento de diversidade e um momento onde o cinema brasileiro brilhou lá fora. Agora, a partir exatamente do dia que o Cléber Mendonça, que foi o dia também do início do golpe, foi para a Cannes, justamente em competição em Cannes, e denunciou o golpe, o cinema inteiro, a partir dessa atitude que todos apoiaram, ficou um pouco na mira do Temer, que era o primeiro presidente golpista, pós-golpe. Então, o cinema inteiro já passou a ser mal visto, porque nós do cinema nunca paramos de dizer, isto é golpe, isto é golpe, isto é golpe. Hoje, até o próprio Temer chama aquilo de golpe, mas enfim. Então, já ficou uma certa má vontade em relação ao setor. Quando entra esse novo presidente, que eu costumo não falar o nome, eleito de uma forma, como uma consequência daquele golpe, quer dizer, não tivesse havido esse golpe, fosse uma eleição normal, esse cara seria um candidato nonico, ele nunca teria sido eleito. Mas, diante de um esquema de exceção que aconteceu, aconteceu esse acidente, eu chamo isso de um acidente. E aí, ele entra com toda uma pauta destrutiva, desde o início. Ele aparece em abril de 2016, homenageando um torturador, um torturador que torturou a presidente Dilma. Então, quando ele passa a ser respeitado por elogiar um torturador da presidente mulher Dilma, ele está dando força a um pensamento feminicida, de violência contra a mulher, não apenas contra ela. E ele é eleito a partir daí. Então, ele acaba virando um vórtice da violência. Eu até costumo dizer que no Brasil, todos os presidentes brasileiros eram senhores de engenho. Vêm da tradição do senhor de engenho. Aí, a gente teve o Lula, que é um proletário, que se poderia dizer, dentro dessa lógica da escravatura, que é um escravo, representante do povo. Depois vem a Dilma, que é uma mulher, que sai dessa lógica, não tem essa lógica. E aí, ela é tirada de forma irracional e, de repente, é eleito um feitor, um capitão do mato. Ele não tem a tradição de um senhor de engenho. Mas, os senhores de engenho acharam aquilo melhor do que uma continuidade do PT através do Haddad. Havia, naquele momento, um antipetismo de tal forma que a elite falou, não, é melhor o feitor, é melhor o capitão do mato. Ele não vai só fazer violência, depois ele vai obedecer a gente, ele vai entrar em algum tipo de concordância com as elites. Mas, não, nesse sentido, a gente não pode criticar, ele vem sendo bastante coerente. Ele é uma pessoa que não tem uma mente de liderança, ele tem uma mente de um funcionário, um funcionário docinho de engenho, e ele gosta de violência. E ele não gosta de cultura, ele não gosta de inteligência, ele não gosta de leitura. Evidentemente, ele deixa isso claro. E aí, o cinema passa a ser um inimigo, né? Então, ele vem tentando destruir de todas as formas que pode. Se ele pudesse, ele já teria destruído a Ancine, mas não pode. Porque, por questões jurídicas e tal, ninguém que viesse em seguida poderia destruir assim a seco. Mas, assim, ele está praticamente paralisado e agora eles querem paralisar o fundo das teles, que é um fundo setorial, de maneira que eles estão conseguindo, né? O setor está paralisado e agora, ainda com a pandemia, aí se paralisou ainda mais. Mas é evidente um trabalho claro dele de destruição desse trabalho feito. Tem tantos dados na mesa, assim, agora essa pandemia tende a fechar cinema de rua, mas, ao mesmo tempo, reabre o drive-in. Quais são as histórias que vão querer ser vistas depois que isso acabar? São histórias sobre isso. No pós-guerra vieram os musicais, que eram alegrias, romances. Então, assim, com certeza tudo vai sobreviver, como vem sendo, né? Não acabou o circo, não acabou o teatro, não acabou o cinema. A televisão não matou o cinema. O vídeo não matou a televisão, o streaming não matou a televisão. Eu acho que tudo vai conviver. E eu acho que onde estiver acontecendo maior qualidade, vai acabar tendo destaque. No fim das contas, o destaque está sempre na qualidade, né? Quando você vê, por exemplo, Porta dos Fundos, que é um canal no YouTube, que entra com uma super qualidade, bomba no YouTube, sabe? Aí, depois, você vê um super filme, Bacurau, aí bomba o cinema. Aí, você vê uma super série, bomba no streaming. Ou agora, por exemplo, está tendo uma mini novela de um ator chamado Pedro Pedroca no Instagram, que é um negócio genial, que ele faz os próprios personagens, ele vai mudando os filtros. E cada filtro é um personagem e ele vai fazendo uma história maluquíssima, estrelada por um gato, uma educada sensacional. Então, assim, eu outro dia, te juro, eu chorava de rir. Então, hoje, para mim, o foco está no Instagram. Então, sabe, eu acho que depende muito de onde está a vida. Tem um fundamento que não muda de lugar para mim, que é o fundamento da dramaturgia, do mito, do porquê que a gente conta história, do porquê que a gente quer ouvir história, sobre a contemporaneidade também. Então, assim, isso sempre você leva. O que muda de um para o outro é a forma, né? O cinema tem 90 minutos, ou o episódio 1 tem 26, ou tem 52, enfim. O que muda é a forma de lidar. Na verdade, assim, desde o início, eu tenho acompanhado a luta da Jandira Fregali por essa lei que acabou sendo batizada de Aldir Blanc, de emergência cultural. Ela vem, enfim, de certa forma atrasada, não por culpa dela, mas pela culpa da burocracia toda. E também esse valor emergencial de 600 reais não vai tirar ninguém de um buraco, vai dar um auxílio realmente, entendeu? E, sim, ninguém entende porque você conhece o pico do iceberg, que é o diretor, o ator, o fotógrafo, que é a ponta, são as pontas de lança da equipe, mas as equipes são enormes, em eletricistas, em toda a parte de estrutura, em marcenaria, em alimentação, em camareiro, em maquiador, né? Existe muita gente de salários menores e que depende de estar trabalhando para sobreviver. Então, assim, é um dos setores que mais sofreu. E outra que, no nosso caso, como filmagem é uma aglomeraçãozinha, não se sabe direito como é que volta. E, assim, vários protocolos estão sendo feitos. Se as pessoas vão ficar 15 dias hospedadas e outras coisas. Outro dia eu li que a Globo está dizendo que não vai mais ter maquiador, que não vai mais ter camareira. Então, assim, muita coisa vai mudar no setor. É um dos setores que mais sofreram com essa pandemia. A mulher e o cinema é igual a mulher e qualquer outra coisa. Não é fácil. A gente vive num sistema que valoriza o homem muito mais do que valoriza a mulher. E a gente foi criada dentro desse sistema. Então, a Ancine fez um estudo e ela tem números para dizer. Porque as mulheres dirigem cerca de 17% das produções. Agora, se a gente for avaliar os orçamentos dos filmes das mulheres e os orçamentos dos filmes dos homens, aí talvez o número seja ainda menor. Porque o mercado é basicamente masculino. Então, quem escolhe os projetos são basicamente homens e eles escolhem os projetos a partir do gosto masculino deles. Então, assim, o projeto feminino, digamos, se ele tiver uma protagonista mulher ou se ele tocar um tema feminino, por exemplo, maternidade, que é um tema meu, que eu sempre volto, a equipe masculina não vai ver graça. Então, vai ter que ter uma mulher na banca ou, enfim, como executiva para ver graça nisso. Mas aí, toda empresa também é masculina. Então, assim, é uma luta difícil, entendeu? Por isso que o audiovisual, o trabalho da Ancine, ele acabou permitindo o fornecimento não só regional, nacional, como também da mulher, porque era um pouco mais livre. Não digo, assim, os editais, por exemplo, Petrobras ou BNDES, também tinham uma questão não só de gênero, mas também de CEP, por exemplo. Eles preferiam os projetos do Rio, porque a maioria dos jurados eram do Rio, por exemplo, porque as sedes eram no Rio. Então, assim, até você ir ajustando isso, ah, peraí, não precisa ser todos do Rio, pode ser uma parte de São Paulo, um de São Paulo, de dez, sei lá, e um do Nordeste, deve ficar oito do Rio. Isso, assim, ele conseguiu melhorar um pouco. E aí, a questão de gênero também, porque para eu fazer um filme sobre uma empregada e tal, eu não estava numa empresa, porque provavelmente numa empresa ele não teria interesse também, entendeu? Porque a coisa é complicada. Além do mais, o profissional feminino, ele não é visto como de confiança. Ele é menos de confiança do que um profissional masculino. Independente do currículo. Independente do currículo. O olhar da sociedade em geral para a mulher é um olhar de desdém ou de desconfiança, e ainda mais em cargos de direção, que são cargos de liderança, que aí tem menos mulher ainda, e o olhar é mais de desdém ainda. Como, por exemplo, a gente pode falar da Dilma, quando ela é presidente, ela é tirada sem motivo, mas ninguém quer já, tudo bem, tira mesmo, entendeu? E gera um problema enorme para todo mundo, mas na hora as pessoas não conseguem avaliar. Peraí, imagina se fosse um homem. Vocês fariam isso, entendeu? Mas para a mulher é fácil, é o tal negócio. É mais fácil bater em mulher, é mais fácil roubar mulher, é mais fácil berrar com mulher. E isso está em tudo, né? Como a gente tem ouvido muito falar do racismo estrutural, eu diria também sobre o machismo estrutural. Ele está em tudo. A mulher é desvalorizada sempre. Então, isso é algo com o qual a gente tem que lidar o tempo todo. Eu não entendia como complicada, porque eu entendia como normal. Entende? Era óbvio que os homens estavam sempre sendo promovidos e eu não. Mas no início de carreira, e também os homens ganhavam mais que eu para fazer a mesma coisa, e também o quanto tempo eu demorei até ter crédito. Entendeu? Porque no mercado, aceita-se que a mulher trabalhe. E se ela trabalha bem, absorve-se o que ela fez. Agora, dar o crédito já é um segundo passo. Bem complicado. Para muita gente, trabalha, trabalha, trabalha e nunca tem o crédito. Então, eu via tudo isso, isso tudo me doía, mas eu não questionava, sabe? Eu falava, ah, tá, eu vou aprender. Eu tinha uma coisa humilde, assim, de falar, não, tudo bem, não tenho crédito dessa vez, mas aprendi um monte de coisa, da próxima vez eu tenho crédito. E, de fato, conforme você vai ficando mais velho, também eu tive filho, e o filho te dá uma, sei lá, um peso, entendeu? Aí você começa também a ter mais coragem de se defender. E isso é uma outra coisa. Nós, mulheres, não somos ensinadas a lutar por cachê, por essa luta que o homem aprende desde pequeno, até porque ele luta judô, futebol, karatê. O homem tem essa formação do... Se estenda à sua vontade, xinga-se, o cara fala um negócio, você dá um soco na cara. Então, o homem tem esse, vamos dizer, essa capacidade. E a mulher, não. A mulher, você fica quieta, você fecha a perna, você, mulher que fala alto é feio, não reclama. Então, toda mulher nasceu um pouco incapaz de negociar a si própria, de vender a si própria. Então, isso foi algo que eu demorei muito tempo para aprender. E eu entendia, no início, que eu era tímida. Eu entendia como uma coisa minha, pessoal. Puxa, eu não sei negociar. E só no que horas ela volta, em 2015, quando eu era roteirista, diretora, produtora, co-produtora, e eu tinha feito um contrato bom, porque ao longo do tempo você vai aprendendo, e mesmo assim, o olhar para mim era um olhar de desdém, era um olhar de café com leite, e era um olhar de o que você está fazendo aqui, aí foi que eu entendi, com a ajuda, inclusive, de americanas, que estavam bombando essa questão, e falar, olha, o que está acontecendo com você, está acontecendo, e acontece com todas as diretoras. Quanto mais o filme tenha reconhecimento, maior vai ser a violência. E aí eu sofri bastante violência mesmo, nesse sentido de não ser, as pessoas não entendem uma mulher no papel de liderança, ainda mais no caso do Que Horas, foi um filme que fez muito sucesso, aí fica mais difícil ainda, entendeu? E aí foi que eu realmente me deparei com essa questão de gênero, de uma forma consciente, e aí eu olhei para trás e falei, bom, mas sempre foi assim. O filme vai no coração do problema, porque é isso, é a escravidão, é a mãe que deixa de ser mãe para ser mãe do filho do outro, que tem duas mães e uma está ausente, ele é preguiçoso, ele se acostuma em ser servido, porque nunca foi obrigado a fazer, então, no fundo, a figura da empregada dentro da casa é destruindo uma estrutura de família, fazendo todo mundo, de uma certa forma, ficar fora do processo de si próprio, ninguém é nada, e a empregada é tudo, e enquanto isso, uma filha lá longe, se virando como deu. Então, assim, eu acho que o filme toca numa questão socioeconômica, numa questão histórica, sobre racismo, sobre uma abolição mal feita, e também sobre a questão da educação, da educação latina. Então, o filme toca muita coisa mesmo, então é natural que ele vai voltar em muitas histórias. mas agora, no caso da história do Miguel, é uma das mais tristes e simbólicas que se poderia ter, porque durante uma pandemia, a empregada continua sendo serviço essencial, isso é uma questão. A segunda, ela não tem onde colocar o filho, porque isso é uma outra questão da mulher, que não é só de empregada doméstica, mas de qualquer mulher que trabalhe, e não só no Brasil, mas no mundo, porque eu, no que horas, conversei com muita repórter, que me colocava essa questão, a sociedade não foi, e não está preparada para a mulher, que trabalha e tem filho. Ela é arrumada, tanto o trânsito, o escritório, a forma, a carga horária, tudo isso, para um homem que tem uma mulher em casa cuidando do filho. na hora que a mulher entra no mercado de trabalho e o filho continua sendo uma atribuição dela e a sociedade não está pronta para isso, por exemplo, na Europa, existe mais creche, existe uma estrutura de creche, aqui não, então, a escola pública ou não, mas aí tem o transporte ou não, então, cada mulher está resolvendo seu problema individualmente, então, no caso, a mãe do Miguel teve que levar para o trabalho, e aí, isso eu acho que foi o detalhe mais triste, porque ela desce para andar com o cachorro, que a outra não pode fazer nada sobre si mesma, ela tem que ser servida em tudo, até na andada do cachorro, e aí não é capaz de cuidar de uma criança, que acaba morrendo tragicamente, então, essa história, ela traz toda a contradição, social, econômica, cultural, e da questão da maternidade, e agora, o que vai ser feito? O menino não volta à vida, e está lá o cachorro vivão, provavelmente, e provavelmente tem uma outra nova empregada para passear com o cachorro, é muito triste, eu nem consigo muito conectar ela ao filme, porque eu acho que ela é tão mais grave do que eu coloco lá, sem falar que o filme aparece no fim de um momento onde a gente estava vendo uma abertura socioeconômica, política, então, o filme vem quase como para celebrar isso, e logo em seguida, muda tudo, né? Por pior que esteja, eu não consigo achar que, eu acho que é um caminho, eu sinto que vai para frente, volta dois passos, vai para frente de novo, sabe? Eu acho que um dos grandes feitos do governo PT foi o Prouni e as cotas para negros, sendo que o Prouni é basicamente utilizado por negros também, então, eu acho que houve um ingresso de negros nos espaços de poder nos últimos dez anos, provavelmente como nunca houve na história inteira anterior, então, isso que aconteceu, já aconteceu, não tem como desacontecer, então, eu acho que, por pior que esteja o momento presente, eu acho que talvez a gente esteja no pior momento da nossa história, né? Com degradação moral, degradação econômica, degradação, né? Ter que assistir o que a gente tem, está tendo que assistir, mas eu não acredito que isso é um, que essa seta vai continuar andando para trás, eu acredito que, assim, já está abaixando a popularidade disso, eu acredito que vá a ver um retorno, enfim, a uma normalidade, que seria, provavelmente, uma eleição de um senhor do engenho de novo. Mas, eu acho que as lideranças negras, hoje, ainda mais depois, das explosões, após a morte de George Floyd nos Estados Unidos, no mundo, e aqui, como o nível da discussão chegou, de eu abrir a Globo News, e ver cinco jornalistas, mulheres negras, debatendo o racismo e várias outras coisas que aconteceram, eu acho que isso é algo bom que está acontecendo. Eu acredito muito nas lideranças negras, notadamente as femininas. Então, eu acho que é isso, a história vai assim, mas eu acho que, por mais que a gente esteja em retrocesso e está, e tudo tem o seu tempo, eu acho que as políticas de inclusão, elas não morreram, mesmo que pareça que tenha um momento ruim, mas daqui a pouco elas aparecem novamente. As histórias, maiores, tanto de cinema, quanto de novela mesmo, outro dia eu estava conversando com o João Emanuel Carneiro, o que você vai levar? Eu acho difícil a gente levar, por exemplo, a questão de doença, acho difícil, mas será que os nossos personagens vão usar máscara? Isso eu já não sei, entendeu? Talvez. E o que a gente quer ver? Eu acho que a gente vai ter que ser cada autor muito sincero em relação a si mesmo para poder saber o que tem que ser feito, porque se você começar a tentar achar isso de uma forma esperta, acho difícil achar, sabe? Porque não dá para saber, a gente está em plena transformação, a gente está no meio de uma ponte, a gente saiu de um capitalismo selvagem, escroto, e agora as contradições pularam na cara de todo mundo, como disse o Spike Lee, o coronavírus tirou um véu, tanto em relação ao racismo, que explodiu, quanto em relação também ao machismo, o número de feminicídios aumentou no mundo inteiro, os divórcios na China aumentaram, então acho que também a relação de gênero muda, tudo muda, agora será que na hora que a gente chegar do outro lado vai querer voltar tudo para trás? Será que a gente vai achar novas formas? Eu não sei, mas uma coisa que eu sinto, e isso eu não sei se é relacionado ao audiovisual ou não, eu acho que nós humanos estávamos cada vez mais, até março de 2020, cada vez mais conectados com a internet, e o corpo não cabe na internet, e agora parece que foi assim, ah, você só quer saber de internet, então fica só na internet, então ninguém mais abraça ninguém, então eu tenho a impressão, por mim, que quando acabar eu vou querer ir na festa, mas daí também não vai poder ir na festa, sabe, mas eu acho que a questão do corpo é uma questão que deverá voltar um pouco mais ao centro, porque estava indo totalmente para a periferia, o selfie estava mais importante que o corpo, e hoje, depois de meses de selfie, talvez a pessoa se interesse um pouco em ver o corpo, ao invés de tirar foto do corpo, então eu tenho essa impressão, mas na verdade eu estou aqui bem calma, captando o que eu acho que vai ser, mas eu acho que a questão do corpo é uma questão forte, que deverá estar, se não no audiovisual, na vida das pessoas. Você acabou de acompanhar a entrevista com a roteirista e cineasta Ana Mui Laerte, você pode conferir entrevistas como essa todas as sextas, às 8h15 da noite, na rede TVT, ou também a qualquer hora no YouTube, Spotify, Deezer ou iTunes do Brasil de Fato. Nos vemos na semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri